O meu lugar É doce dizer Padureira Padureira O meu lugar É caminho de uma combinação Atenção até de manhã Com mais de vida em cada andar Cada andar O meu lugar É cercado de luz e suor Esperança no mundo melhor E cerveja pra comemorar O meu lugar Tem seus ritos e seres de luz É bem perto de oz, palco e cruz Cascado, rastro e rastro O meu lugar É sorriso, é paz e prazer O seu nome é doce dizer Padureira 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 E cada esquina o papo pode tocar Padureira E pera importada a lição de olá Madureira E no mercado você pode morar Por uma prestígio você vai levar Eu tenho um sonho pra quem quer sonhar Madureira E quem se a menina tentou chegar Quem jogou de rua da Caipira e brilhar Durado o sol era pra o tempo passar Madureira E uma frase até posso fazer O campo deseja se empenhar É com os sete lados que eu te sei Madureira 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL